Bom, na dica rápida de hoje eu vou ensinar você outras expressões que você pode usar no lugar do I like it. I like it é eu gosto, né? Então eu pergunto pra você, do you like music? Yes, I like it. Sim, eu gosto. Mas vamos variar um pouquinho, né? A gente fica só no arroz com feijão, só no basicão. Então quando você quiser falar que você gosta de algo, você pode dizer assim, ó I'm into it. I fancy it. I'm crazy about it. And I'm mad about it. Eu sou louco por isso, ok? Então ao invés de você falar simplesmente I like it, você pode dizer isso. Essas expressões que eu falei pra você. E a melhor maneira de você aprender é praticando, usando. Então ao invés de você falar I like it daqui pra frente, quando você tiver a oportunidade, diga I fancy it. Ou I'm into it. Olha que legal. E se você gosta pra caramba mesmo, você pode dizer I'm crazy about it. Ou I'm mad about it. Ok? Bom, essa foi uma dica super mega super duper fast. Eu espero que você tenha gostado. Anote aí no seu caderninho de chunks, na sua coleção de expressões. E see you very soon for another tip. Bye bye. E aí E aí